Uma nova ordem mundial A 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 nova ordem mundial Sério, quando eu bebebo muito, é sério o que eu tô falando Eu sei, quando você fica bebaça, você recebe a pombagina Eu recebo a pombagina Eu recebo a pombagina Tranca-ruas, pombagira, zepilintra e muitos outros Entidades assustadoramente obscuras, malignas e muito perigosas Que segundo algumas crenças Podem arruinar facilmente a vida daqueles Que não estão sob a proteção de Deus Entidades assustadoras Que são cultuados por alguns Como supostos espíritos de luz Que fazem o bem Mas que do ponto de vista de muitas pessoas São espíritos maléficos Que muitos chamam simplesmente De demônios De demônios Entidades variadas Que atendem por diferentes nomes E que supostamente Atuariam cada uma De uma maneira diferente Nesse vídeo Vamos descobrir O lado completamente obscuro E assustador De alguns dos demônios Mais tenebrosos E assustadores Da Umbanda Agora Vamos analisar A Umbanda É uma religião brasileira Formada no início Do século XX Essa religião Mistura elementos De religiões africanas A elementos Do espiritismo E elementos Do catolicismo Na Umbanda É comum O culto a entidades Pagães E totalmente Obscuras Chamadas de Exus Que muitos Acreditam Enganosamente Serem espíritos Humanos Desencarnados Que de alguma Forma Se tornariam Supostos Executores Da lei divina Que supostamente Trabalhariam Nas trevas Porém Em prol da luz Crença Totalmente Negada Pela Bíblia Que ensina Que o homem Vive Uma só vez Vindo Depois da morte O juízo Em Hebreus 9 e 27 Diz E como aos homens Está ordenado Morrerem Uma vez Vindo depois Disso O juízo Mas se os Exus Não são almas De antepassados Mortos O que eles são? Talvez A resposta Seja muito Simples Demônios 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 São espíritos Malignos Extremamente Sorrateiros E mentirosos Que enganam A muitos Se passando Inclusive Por almas De antepassados Ou espíritos De luz Para cativar Aqueles A quem eles Querem tragar E não é maravilha Porque o próprio Satanás Se transfigura Em anjo De luz Mas com esse Tipo de aparência Muitas vezes Diabólica E obscura Seriam essas Entidades Realmente De luz Para quem ainda Não acredita Que os Exus Podem ser Demônios Na tabela De organização Dos Exus Mostra Claramente A quem eles Supostamente Obedecem Em sua Hierarquia Repare Que no topo Da hierarquia Está o nome De Lúcifer Junto a nomes Como Astaroth E até mesmo Beuzebú Descrito na bíblia Como o príncipe Dos demônios Muito parecido Com o que chamamos De possessão Demoníaca Os chamados Exus Incorporam Em pessoas Envolvidas Nesses Rituais Essas Pessoas São chamadas De Cavalos Sendo que Deus Criou A humanidade A sua Imagem E semelhança Para o louvar E não Para servir De cavalo Para entidades Malignas Agora Vamos conhecer Cinco Desses Espíritos Assustadores Número Cinco Exumirim 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 Por terem a fama de encrenqueiros e mal comportados, esses demônios eram evitados em muitos centros de Umbanda que se recusavam a trabalhar com esse tipo de entidade pela sua má fama. Número 4. Zep Lintra Zep Lintra é outra entidade assustadora que geralmente é retratada com a aparência de um malandro usando terno e chapéu branco e com uma gravata vermelha em seu pescoço. Essa entidade é vista enganosamente por muitos como um suposto espírito de luz. Mas segundo algumas crenças populares, essa entidade estaria associada a sarjeta, jogos, bebidas alcoólicas, cigarros e a malandragem. Tudo isso veja bem clara a sua natureza completamente maligna. Agora, escute o suposto relato de uma mãe que diz que esse demônio tentou interferir na sexualidade do seu filho pequeno. Hoje ele tem sete anos, né? Porque ele tinha quatro. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. E começou aquilo constantemente. E eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. E todo dia ele falava, um certo dia eu tava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou Mamãe, você mentiu pra mim. Eu falei, eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina e eu posso ser menina se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, quem te falou isso? O meu amigo. Aí eu, que amigo Arthur? O meu amigo que vem todo dia conversar e brincar comigo. Aí eu falei, que amigo é esse? Onde ele tá? Ele tá ali no sofá conversando comigo. E ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser. Aí eu falei, me leve então, me mostra o amigo. Aqui, ele aqui sentado. Aí eu falei, como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando? Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço. Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos, tava me descrevendo o Zé Pilintra, sentado no sofá da sala e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei, esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus. Peguei ele, levei pro quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando, não, para mamãe, para mamãe. E eu continuei orando, orei, impondo as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar, 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 chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi pra Deus me mostrar tudo que tava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo, que estavam influenciando ele ter esse desejo. E dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado. Alguns desenhos do cartoon, Hora de Aventura, apenas um show. E no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio, o único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os dois bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, tava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele. E só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. e também o Ben 10, né? Além do Ben 10 ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em dez monstros diferentes. E eu pude ver que ali são dez espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração pra que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. porque o Ben 10 foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele tava gostando muito do Ben 10, e pediu alguns bonecos do Ben 10. E nós demos alguns bonecos do Ben 10 pra ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina assim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente, e tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas, eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo. E o inimigo não tá pra brincadeira. E realmente, a gente tem que fazer a nossa parte em casa, diariamente, e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Porque a gente tá vivendo tempos difíceis, e o inimigo quer tragar a vida dos nossos filhos. Eu espero que possa ajudar alguém com esse depoimento. Ainda existe alguma dúvida da natureza diabólica dessa entidade? Número 3 Exu Caveira Exu Caveira é um dos demônios mais assustadores da Umbanda. Essa entidade, geralmente, é retratada como uma figura obscura e tenebrosa, com a aparência completamente assustadora de uma caveira. Segundo algumas crenças populares, esse demônio, supostamente, atuaria principalmente em hospitais, lugares que existem pessoas enterradas e cemitérios, aonde, segundo alguns acreditam, supostamente, todo o trabalho ou despacho feito nesses lugares precisariam ter a participação dessa entidade maligna. Ainda segundo algumas crenças, esse demônio seria chefiado por Omulu, outra entidade obscura, chamada por alguns de Senhor das Doenças e Senhor dos Cemitérios, e que estaria associado a Doenças e a Morte. Número 2 Pombageira Pombageiras, também conhecidas como Pombageiras, é um dos tipos de demônios mais conhecidos e populares da Umbanda. Essas entidades, às vezes, são retratadas como uma mulher, geralmente, vestida de vermelho, e, em algumas vezes, podem ser retratadas como uma mulher, de aparência, completamente diabólica e provocante, que lembra, e muito, um demônio. Segundo algumas crenças populares, esse tipo de demônio, geralmente representado na forma feminina, supostamente seriam espíritos malignos associados a luxúria, sedução e a prostituição, que supostamente atuariam influenciando na vida amorosa e sexual de uma pessoa. Algumas pessoas acreditam que mulheres, sob o domínio desse tipo de entidade, supostamente apresentariam comportamentos provocativos e sexualizados. Uma curiosidade, a apresentadora Sabrina Sato, já confessou publicamente que já esteve possuída por essa entidade, a Pombageira. O que o cara está fazendo dentro da casa dele? Olha isso! Gente, eu acho que está recebendo alguém. aqui tem uma religião que chama Candomblé. Candomblé. Foi uma religião muito sábia, tem muita gente que pratica. Sabia que eu recebo uma Pombagira. Maria Padilha. Muito vontade de beber a boca e muita vontade e sim, tipo de fazer doideiras. Sério, quando eu bebo, muito é sério o que estou falando. Eu sei quando você ficar bebaça, você recebe a Pombagira. Eu recebo a Pombagira. Sabia que eu recebo uma Pombagira. Maria Padilha. Muita vontade de beber da boca e muita vontade e sim, tipo de fazer doideiras. Sério, quando eu bebo, muito é sério o que estou falando. Eu sei, quando você fica bebaça, você recebe a pomba... Eu recebo a pomba gira. Número 1. Tranca-ruas. Tranca-ruas é uma das entidades mais influentes da Umbanda. Essa entidade é geralmente retratada como um homem de aparência maléfica que geralmente usa uma cartola negra e, por vezes, um garfo. Assim como a típica figura do diabo. Segundo a tabela de hierarquia dos Exus, Tranca-ruas estaria quase no topo e seria subordinado ao já citado Beuzebú e, supostamente, teria uma grande legião maligna sob o seu controle. Segundo algumas crenças, essa entidade completamente diabólica supostamente teria o domínio das ruas, caminhos e estradas e nas encruzilhadas aonde supostamente seriam colocadas suas oferendas. Ainda segundo algumas crenças, supostamente a sua especialidade seria amarrar ou trancar os caminhos da vida de alguém, tais como empregos, comércio e área financeira da vida de alguém que não tem a proteção de Deus em sua vida. Se você é de uma religião que pratica magias, feitiços e consulta a espíritos, saiba que Deus condena todas essas práticas. Entre ti não se achará que faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. E então, os Exus são entidades completamente obscuras, tidos enganosamente por alguns como supostos guardiões ou entidades de luz, mas que são retratados muitas vezes com a aparência totalmente diabólica e assustadora que nos remete a demônios. Mas o nosso único verdadeiro guardião se chama Jesus Cristo e só dele vem a pura e verdadeira luz. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!